Mas, não, peraí, peraí. Não, a gente já vai gravando direto, senão tu desiste. Esse é o Dante, deixa essa fase que é da vida, Dante. Eu estudo na PUC, tô indo ali, tem aula de contábeis agora. Mandou um abraço pra todo mundo do Pretinho, dizer que estão fazendo um sucesso legal. Muito bem, e tu quer o que agora? Quero um laptop. Tu quer? É que eu tô aqui, ó. Eu fico dentro da mostra aqui, assim, ó. É, ó, eu fico publicando aqui os vídeos. Eu vou te dar um brinde do Pretinho. Diz o nome de três integrantes do Pretinho. É ridículo, é barbada, é muito ridículo. Estava gabrinde, então, vamos lá.